Vou falar rapidamente sobre o artigo 77 do novo CPC, que estabelece os deveres das partes, dos procuradores, daqueles atores do processo civil. Agora, essa nova legislação que entra em vigor em março, ela, ao contrário da que está vigente, ela também vai responsabilizar os advogados, os procuradores das partes, nos processos, caso sejam identificados atos atentatórios à dignidade da justiça, atos que gerem o tumulto processual, a procrastinação do feito. Então, é um alerta, inclusive, para os advogados, na medida em que, principalmente em processos de família, aonde, às vezes, os colegas acabam sendo convencidos ou ficam emotivados com aquelas discussões que o cliente leva aos seus escritórios. Então, é sempre importante, e cada vez mais, e a partir de março de 2016, mais ainda, os colegas ficarem atentos sobre essa possibilidade do juiz estabelecer a multa, não só mais à parte, mas também ao próprio advogado. O conceito de ato atentatório é um pouco aberto, então, haverá, certamente, situações de discricionariedade, aonde o juiz vai poder entender que determinada conduta foi atentatória, ao passo que a parte, o advogado, pode entender de forma diversa. Isso daí, assim como todas as demais regras que estão sendo inovadas, vão depender de uma interpretação que vai só se consolidar com o tempo, à medida em que a jurisprudência e a própria doutrina for formando a convicção desse novo texto legal. A ASPE, ela está bastante preocupada em possibilitar aos seus associados, aos operadores de direito e também aos acadêmicos, a divulgação do conhecimento desse novo instrumental que está aí, é uma realidade, não há perspectiva de adiamento do período de vacácio-legis, ou seja, em março de 2016, e é muito breve, a gente sabe que o tempo passa rápido, certamente, certamente, teremos que lidar com essa nova realidade. Com certeza, a ASPE não só continuará com os encontros anuais, mas também está ampliando os simpósios regionais, esse ano já tivemos em Marília, e no segundo semestre já vamos também fazer em São José do Rio Preto, e provavelmente também em Ribeirão Preto, justamente para levar ao colega do interior, para levar aos associados e aos operadores do direito em geral, esses conhecimentos, esses debates, enfim, essas discussões a respeito do novo Código de Processo Civil, assim como já fazemos semanalmente através da publicação dos breves comentários no nosso boletim, na coluna Pílulas do CPC. Legenda Adriana Zanotto